Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Bem-vindo, bem-vinda neste sábado, dia 6 de maio. Hoje nós rezamos o quinto dia de nosso Santo Terço da Batalha, pedindo ao Senhor a graça da proteção no corpo e na alma, física e espiritual. Vamos pedir que o Senhor nos defenda de todos os inimigos que possam atrapalhar a nossa vida, no nosso corpo, inclusive doenças também, e também na nossa alma, tristeza, desolação, desânimo, para que assim nós possamos ser vencedores em todas as batalhas de nossas vidas. Contamos com a vossa proteção ao Senhor vitorioso. Faça a sua prece nesse momento. E é com muita fé que nós invocamos a proteção dos céus, Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profecemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos com muita fé também pelas intenções do Santo Padre, o Papa, e pelas necessidades do povo santo de Deus. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezema, pedimos a proteção para todas as crianças, para os jovens e para os adultos. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda dezena. Pedimos juntos a proteção contra aqueles que nos perseguem. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha, eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira dezena. Pedimos proteção contra todo tipo de violência. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarta dezena. Pedimos com fé proteção contra todas as insídias do mal. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Agora e sempre. Amém. Quinta dezena, pedimos a proteção contra as doenças do corpo e da alma. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Por três vezes nós dizemos, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. E também por três vezes, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Antes da bênção final, convido você a se inscrever e curtir esse vídeo também. Você não é inscrito? Inscreva-se, por favor. Você que me acompanha, curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas, por favor. Deixe aí o seu comentário. Compartilhe com as pessoas que você sabe que vão estar sempre mais implementando nas orações e nessa comunhão, esse amor que nos une. É muito importante nós estarmos unidos para que vençamos juntos as batalhas do dia a dia. Meu irmão, minha irmã, força, coragem e muita fé no seu coração, tá bom? O Senhor esteja convosco. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e que o Senhor sempre mais te acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.